Olá, proletariado do meu coração! E aí, como é que vocês estão? Eu tô muito bem. Bora pra mais um vídeo aqui desse canal. Bom, galera, tá frio, esfriou real. Aqui no Rio de Janeiro, que a gente tá acostumada com temperaturas bem amenas, tá fazendo frio. Em outros lugares do Brasil tá fazendo mais frio ainda. E aquela pergunta, né? Como a gente que é cacheada e que tem ali uma coisa com a água e tudo mais, vai sobreviver nesse inverno. Esse vídeo é pra você que tem essa dúvida. Então vem comigo que eu vou te dar todas as melhores dicas. Se você já curte esse tipo de vídeo, não esquece do meu like. Comenta aqui pra mim outros tipos de vídeos que eu poderia fazer. Ou se você gostar de alguma dica, pode comentar que eu tô sempre lá respondendo. Caso não seja inscrito, se inscreva no canal, por favor. E não esqueça de mandar pra mais um amigo conhecer o nosso canal. Bom, então o assunto é frio. E finalização, cuidados, enfim, como fica o nosso cabelo. Pra você que não tá por dentro aí do assunto, não sacou, o cabelo sofre diversas agressões no inverno. Por conta, de repente, com banhos aí, com água quente, temperatura elevada. O calor, gente, é uma das maiores ferramentas de desgaste do nosso fio. Toda vez que a gente eleva a temperatura do nosso cabelo, ele meio que abre. É como se ele abrisse a cutícula do fio. E aí vão sair proteínas, vão sair compostos ali da fibra capilar. Por isso que a gente fala que o cabelo, ele sofre muito durante o frio, né? Por conta dessas coisas que eu expliquei pra vocês. E a gente que é cacheada e finaliza o cabelo, geralmente convive com ele aí mais molhado, demora mais pra secar por conta do excesso de produto, sofre um pouco mais. Eu, particularmente, não gosto de andar com o meu cabelo molhado. Gosto de andar com o meu cabelo seco. E aí como é que faz pra secar? Então, todo esse assunto é o que a gente vai tratar nesse vídeo. E eu vou dar cinco diquinhas muito importantes pra você lidar com tudo isso que eu falei aqui. Fica até o final que você não vai se arrepender. Bom, a primeira dica é sobre a água. A gente já sabe que a água quente é uma vilã, principalmente pra nossa pele, mas também pro nosso cabelo. A água quente, gente, ela não é a água ambiente, né? Então, só por isso ela já não seria muito indicada. Mas ela tem um alto poder de desidratação no nosso corpo. Ela também abre as cutículas e permite com que a pele fique desprotegida, né? Tira a proteção natural da pele e do cabelo. Com isso, os danos podem ser muito maiores. Então, se você procurar aí dermatologistas, eles sempre vão dizer que o normal nem é aquela água gelada, nem a água quente. O normal é o ideal, aquela água que sai mesmo no natural. Mas eu sei que no frio é muito difícil e a maioria de nós aqui mortais vamos tomar banho quente. Eu, particularmente, gosto daquele banho bem quentão mesmo, velando e tudo mais. Só que eu sei que isso não faz bem pra nada. Mas na pele, a gente arrisca, né? Mas a gente só arrisca um pouco. O cabelo já fica mais puxado. Então, eu acho que é melhor você deixar pra lavar o cabelo num outro momento. É assim que eu faço. Eu tomo meu banho ali, me hidrato, enfim, faço minhas coisas. E aí, eu lavo meu cabelo no tanque, porque é melhor lá. Geralmente, a água vai estar fria. Ah, gente, mas você tá falando isso aqui na minha cidade? Eu moro no sul? É super frio. Gente, sempre tem um horário que dá uma esquentadinha e dá pra você lavar. E de qualquer maneira, você teria que lavar o cabelo. Então, assim, eu prefiro lavar em outro momento que não seja do banho pra lavar com água fria, porque eu prefiro preservar a saúde do meu cabelo. Mas, caso você opte por lavar no chuveiro, tenta pelo menos dar uma reduzida, deixar a água mais morna, dar uma quebradinha, pra não ser tão grande o dano. A segunda dica mudou meu cabelo. Desde que eu comecei a fazer isso, já tem muito tempo que eu aprendi. E eu sempre comento aqui com vocês também no canal. Mas, no frio, é muito mais importante você utilizar pré-xampu. Por quê? O shampoo, seja ele qual for, ele tem ali um detergente, né? Pra promover a limpeza. Uns mais fortes, uns mais fracos. Mas todos possuem um agente de limpeza. Esse agente de limpeza vai ressecar em algum nível o seu cabelo. E a água quente também vai ressecar mais ainda. Então, se for uma junção ainda dos dois, é muito complicado pro cabelo conseguir manter uma hidratação, pro cabelo conseguir ficar bonito, sedoso e tudo mais. Então, o que você pode fazer pra ajudar o seu cabelo a ficar menos desidratado, né? Ajudar pra ele não perder tanto a hidratação dele. Fazer o pré-xampu. Eu gosto muito de óleos vegetais. Eu tenho um exemplo aqui, ó. Esse aqui é da Kyria Cosmetics, ó. Ele é de coco, pequi e oliva. É um óleo 100% vegetal. E aí eu coloco ele na ponta do cabelo, tanto pra umectar. Tipo, eu gosto de fazer umectação noturna com óleos. Mas, antes da lavagem, às vezes eu deixo de 20 a 40 minutinhos só o óleo. E aí eu passo só nas partes mais ressecadas. Tipo, na franja e aqui no curutuco, que eu tenho um ressecamento maior. Eu passo e deixo ali 20 minutos e depois eu faço a minha rotina normal. Ah, gente, eu não tenho um óleo 100% vegetal. Pode usar o azeite. Pode usar óleo de coco se você tiver em casa. Não tem nenhum. Faça um condicionador que tiver algum óleo. Um condicionador nutritivo. Ou, mesmo se você não tiver nenhum, se você passar um pouquinho de um condicionador, já vai ajudar a melhorar a hidratação dos fios. Eu sei que é chato, mas é muito importante a gente falar, gente, que independente da estação, o cabelo precisa muito de limpeza. Então, a minha terceira dica pra vocês é façam um cronograma de shampoo nessa fase. Por exemplo, eu não quero... O meu cabelo já tá sofrendo por conta do inverno. Eu tô vendo que ele tá ficando menos hidratado, tá ficando mais opaco, sem brilho. Não utilize... Eu não faço técnicas nem de no, nem de low pool. Mas eu te aconselho a conhecer pra entender. Tem um vídeo aqui no canal explicando, porque eu já fiz no passado. Então, eu te aconselho a comprar alguns shampoos no pool ou low pool. Que são shampoos... Eu uso low pool, tá? São shampoos que tem o agente ali, detergente, o agente limpante, mais fraco. E aí, no inverno, isso vai te facilitar. No meu caso, eu não posso utilizar só eles porque eu tenho dermatite e seborreica. Então, em pelo menos uma das lavagens da semana, eu preciso aplicar o shampoo da dermatite, que é um shampoo proibido pras técnicas. É um shampoo que tem sulfato bem forte. Mas não tem essa restrição que eu tenho? Faz um rodízio, compra um shampoo de low pool, um de low pool que são mais fraquinhos, compra um que não seja liberado com sulfato mais forte pra fazer uma limpeza maior. Mas é importante que a gente tenha em mente que mesmo no frio, a gente precisa limpar o couro cabeludo pra preservar a saúde do cabelo. O mínimo, gente, duas vezes na semana pra quem tem o cabelo mais seco. Pra quem tem cabelo oleoso, não tem como ser menos de três vezes na semana. Mas, no meu caso, por exemplo, com a dermatite, o meu dermatologista sempre me pede pra lavar o cabelo dia sim, dia não. É difícil. Mas eu me esforço pra isso. Pra vocês verem o tanto que é importante pra saúde do couro cabeludo a limpeza. A dica número quatro é muito importante. E a próxima é a maior de todas. Então fica até o final, hein? Você precisa ter um cuidado maior com o seu creme de pentear nessa fase. Por quê? Primeiro que você não vai querer ficar molhando o cabelo toda hora, ficar finalizando toda hora. Então é bacana você utilizar, de repente, investir num creme de pentear que tenha mais compostos, nutrientes ali, mais óleos na composição, pra ele dar uma segurada maior na sua definição e você poder ter mais day afters. Nessa fase, eu tô gostando muito de usar esse aqui da Yami. Ele é um creme que eu já fiz resenha da linha toda aqui no canal, vou deixar nos cards. Mas ele é extremamente hidratante e é extremamente denso. Então ele mantém o meu cabelo aí finalizado por mais tempo. Outra coisa muito importante é que já na sua finalização você tenha produtos que são protetores térmicos. Hoje em dia tem alguns cremes de pentear que já vem com proteção. Esse aqui, por exemplo, não vem. Mas eu trouxe alguns exemplos aqui pra vocês. Esse aqui até pra quem é lisa, pra quem não tem o cabelo cacheado, é um bem baratinho da Eusebio Cicatre Renove. Ele tem 10 benefícios e ele, gente, é um leave-in de tratamento. Ele é muito bom, ele deixa o cabelo bem gostoso. Quando eu quero o meu cabelo bem leve, eu uso. Mas ele é muito protetor. Ele ficou famoso por alguns vídeos das pessoas passando prancha no pão com ele e ele não queima nada. Então ele protege muito a sua fibra capilar e é muito baratinho. Acho que no máximo é 12 reais esse produto. Você não pode deixar de ter porque a gente vai usar secador, não tem jeito. Outro é esse aqui da SOS Bombo da Salon Line. Eu amo. Porque esse aqui é um defrizante que tem a proteção térmica, mas eu já consigo usar, como ele não é tão levinho, eu consigo usar ele também como um creme de pentear. Então já é dois em um. E outra dica... Ah, gente, eu só tenho creme muito leve. Eu não tenho creme de pentear assim que nem você falou e tal. Você pode adicionar aí uma geleia muito potente. Essa aqui, modelando a Juva, gente, ela é maravilhosa, ó. Ela não é das mais densas. Ela é até, assim, tem uma consistência bacana, mas a bicha é muito potente. Ele é totalmente liberada, gente, essa geleia. Ela tem extrato de avelã, óleo de coco, óleo de linhaça. É uma geleia que, quando eu passo, meu cabelo fica muito mais finalizado. E é um produto em conta, tá? No máximo, você vai pagar 30 reais. Então é algo que pode aumentar a durabilidade da sua definição pra você não ficar ter que ir molhando, finalizando o cabelo toda hora. Por último, mas não menos importante, é necessário que a gente foque na reconstrução. Se você, por acaso, não tem o hábito de fazer reconstrução, por ter um cabelo saudável e que não precisa, tudo bem. Mas nesse período do frio, como eu expliquei pra vocês, o cabelo, ele perde muito da sua proteína. Então é bacana você ter uma máscara que reponha. Tem vários aqui no canal, lá na playlist cronograma. Eu já dei várias, já nem se você digitar lá na busca reconstrução, você vai ver que tem várias dicas de produtos incríveis. E você vai procurar ou por proteínas, proteína do arroz, proteína, enfim, milhares de proteínas, ou por queratina, tá? Cremes com queratina ou com proteína? Que vão devolver a fibra capilar pra você e não vão deixar o seu cabelo ficar tão fraco a ponto de ter quebra ou queda. Então eu acho que nesse período é bacana a gente investir numa máscara de reconstrução. Aí você vai vendo como o seu cabelo vai respondendo a ela. Tá muito quebrado, eu faço duas vezes por mês. Tá menos, faz uma vezinha no mês ou a cada 15 dias. Vai sentindo como o cabelo responde. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Não deixem de cuidar dos cabelos de vocês no inverno pra manter a saúde capilar sempre. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri